A Câmara Municipal de Duque de Caxias, através da Comissão dos Direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente, em parceria com a Comissão de Saúde e Assistência Social, realizou o primeiro seminário de Políticas Públicas da Saúde da Mulher, em referência ao Outubro Rosa. A gente precisa provocar os poderes. Na medida que você tem os problemas, você não leva isso à sociedade, você não traz com que os poderes venham ter atenção àquilo que nós estamos passando, dificulta até mesmo a solução dos nossos problemas. Então a minha ação, a minha atitude como presidente da comissão, convidei a comissão para estar aqui comigo, justamente para provocar o poder municipal, para que ele possa olhar com mais seriedade, com mais preocupação, em inúmeras mulheres que estão morrendo por causa da falta de atendimento médico, a falta de exames e muito mais ainda, a falta de tratamento. A representante da Secretaria Municipal de Saúde informou que a cidade já avançou na questão de exame, mas ainda há burocracias quanto à chegada de um mamógrafo. Quando nós assumimos o governo, existia um mamógrafo no município, cadastrado. E eu, enquanto funcionária, 24 anos de prefeitura, eu nunca soube que tinha um mamógrafo nesse município. Então a gente tem todo um trabalho de descobrir onde aquele aparelho se encontrava, aonde que ele estava, por que ele não funcionava. E o que a gente descobriu foi muito triste, porque na realidade o mamógrafo se perdeu. Se você não der baixa no Ministério da Saúde, explicar o que aconteceu com aquele aparelho, por que ele não está mais funcionando, você não consegue trazer outro para o município. O farmacêutico Jonatas Meireles alertou para o perigo da automedicação em qualquer tipo de tratamento. Quando a gente fala a respeito de políticas públicas de saúde, nós vamos trabalhar também o farmacêutico como um profissional que é um componente estratégico para trabalhar políticas públicas. O Brasil hoje é o país que é líder em automedicação. 70% da nossa população nacional pratica automedicação sem conhecer os riscos que isso causa. Para trabalhar a questão da conscientização, a Secretária Municipal de Cultura sugeriu um material educativo em formato de gibi destinado aos jovens. Um material que chame a atenção, que a criança tenha vontade de ler, porque não é qualquer desenho que a criança abre e quer ler. É você diversificar a forma de ensino, né? Nem sempre cuspe e diz, né? Que é o que o pessoal fala por aí, é ensino. Às vezes um bate-papo, um gibi, uma roda de conversas, um filme. Então você tem várias maneiras de alcançar a atenção da criança e fazer com que ela assimilhe aquele conteúdo. A leitura, a escrita, a audição. E tem também a criatividade agora. Também para alertar que o câncer de mama atinge homens, a Câmara apresentou depoimentos durante o seminário. O câncer de mama me pegou, né? Ou seja, eu tive que fazer uma mastectomia radical, porque nós homens não fazemos autoexame. Eu sempre falo muito que a prevenção é super importante para homens e mulheres, né? O exame de toque para o homem é fundamental, é único. Quando você detecta no início, 95% de chance de cura. Em 2017, a Associação de Mulheres de Atitude e Compromisso Social realizou uma corrida para alertar homens e mulheres sobre o câncer de mama em Duque de Caxias. Neste ano, a entidade participou do seminário da Câmara para cobrar políticas públicas. Nós não temos um mamógrafo no nosso município e morrem muitas mulheres. E todos os dias, são muitas mulheres que nos procuram na ONG e a gente tem que fazer a nossa rede para poder atender. Então, a ideia era recolher bastante material para reivindicar junto, não só a Câmara de Vereadores, mas o Estado e o Governo Federal, né? Essa reivindicação de políticas públicas para o nosso município, principalmente na questão do mamógrafo, que hoje é o que a gente tem muito problema. Palestras, depoimentos e sugestões enriqueceram o debate e apontaram as principais demandas da cidade. Avaliando o sucesso do seminário, a vereadora Leide aproveitou para anunciar o próximo evento na mesma temática. Em março, o março lilás, em referência ao câncer de útero. Vai ser o nosso segundo seminário, que nós vamos fazer a tratativa aqui na Câmara Municipal, trazendo os poderes da Secretaria de Saúde, trazendo o governo num todo, para que a gente possa discutir como está sendo o enfrentamento ao câncer de cólera de útero. Então, em março, eu conto com a sua presença. Obrigada. 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 Obrigada.